Já abriu portas a Feira da Alheira em Mirandela. Durante os primeiros dois fins de semana de março, é o Parque do Império que acolhe o sertão onde a Alheira assume destaque. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Júlia Rodrigues, acredita que a feira será um sucesso, por onde passam vários visitantes. Vai ser certamente um sucesso, temos muitos visitantes, mesmo agora aqui na inauguração, tínhamos aqui pessoas do Minho que vieram visitar Mirandela e que referiram-se à paisagem, à forma como são tratados aqui em Mirandela e que voltam sempre, porque de facto a Alheira também faz desta feira uma forma diferente de apresentar, uma forma mais genuína e portanto é uma feira que certamente as condições climatéricas muitas vezes condicionam a passagem das pessoas e a visita, mas que estou certa que vai correr tudo bem, com bons negócios. Temos aqui representados vários setores, artesanato, padaria, também os vinhos, portanto são setores de atividade fundamentais para o nosso concelho, para a nossa região e portanto temos 75 expositores em dois fins de semana, divididos em dois fins de semana, uma vez para também rentabilizar o facto da montagem e desmontagem da feira que também envolve certos custos. Por este espaço, que acolhe 75 expositores, além da Alheira é possível ainda encontrar outros enchidos, queijos, vinhos, azeites, compotas, cogumelos, mel, pão e artesanato. Da nossa casa, o nosso produto tem muita saída, sai bastante e as pessoas procuram muito, tanto o pão de azeitona, a tal bola de azeitonas, nós dizemos pão de azeitonas, mas é a bola de azeitonas, a bola sobada, a bola de ovos, o pão abertado, o centeio e o folar, que é muito bom. O segredo somos nós, somos nós que fazemos e é esse o nosso segredo, somos nós, nós temos umas mãos muito boas para fazer esses produtos. O que mais procuram é os enchidos, enchidos e folar, presuntos, tudo o que é bom, o azeitinho do bom, tudo o que é bom. Isto é muita coisa que a gente comercializa, como desde os queijos, o folar que é daqui da cidade, Mirandela, também são comercializados e algumas coisas mais que também compro. Aqui o que mais procuram é a alheira ou o botelo e eu trago um bocadinho de tudo, alheira, botelo, a nossa choriça de carne, o salpicão, a nossa choriça de mel, um bocadinho de tudo, azeitona. E é uma feira que dá para vender bem, costuma escoar os produtos que traz? Sim, costumamos escoar o produto que trazemos todo. Destacando a dinâmica que traz à cidade-jardim e com grandes expectativas de venda, a feira é um evento bastante aplaudido pelos produtores que dela fazem parte. A feira da alheira é muito boa, traz cá muita gente também e deixa um caldinheirinho em Mirandela, as pessoas, não é? É muito bom. Também temos coisas muito boas e então temos coisas boas, vem muitas excursões e vem-nos aqui visitarem, fazem esta rotina, visitarem atrás dos montes. Traz movimento, traz pessoas que procuram o nosso produto, vem bastante excursões, acho que é bom para nós. Além do sertame que pode ser visitado no Parque do Império, em paralelo acontece ainda um festival gastronómico, onde a alheira é celebrada em 12 restaurantes da cidade. Tchau, tchau.